Qual que é a liberdade que você tem de você ler um livro, você não pode questionar, você não pode refletir sobre esse conhecimento, você não se dá o direito de querer aprender sobre ele, porque existe uma manipulação, né? Imediatamente, né? Satanás, o diabo, seja lá o que for, está te influenciando porque você quer saber um pouco mais. Não, gente, vamos bater, vamos falar da Bíblia, que eu conheço razoavelmente bem, modestamente bem. A Bíblia é um livro maravilhoso, né? Na verdade, a Bíblia não é um livro, ela é uma biblioteca, né? A Bíblia é uma biblioteca com vários livros, né? Você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, você tem as cartas, né? Que estão lá dentro do Novo Testamento. No Antigo, a gente tem uma série de estruturações maravilhosas. Só que a Bíblia, ela é toda metafórica. Você vê, até hoje, tem gente que acha que literalmente Deus criou Adão, criou Eva, criou Adão, sabe? Estava sem nada para fazer, enfiou a mão dentro do Adão. Imagina, olha que imagem.